Olá, cheguei. Pois então, vigie-se para não comprar, nunca, por impulso. Crédito fácil, ofertas por todos os lados, é praticamente impossível resistir às tentações. Cuidado com o definido consumo tolo. Se for necessário, até deixe os cartões de crédito em casa e saia apenas com o dinheiro necessário para as suas necessidades aos gastos já planejados. Vigie-se. Tenha tempo para pesquisar sem desespero. Salve o seu dinheiro. Olá! Telespectadores, vamos nós com esta entrevista que eu tenho certeza que vai ser do interesse absoluto de todos vocês. Eu também não conheço do assunto, mas segundo o doutor Guilherme Farah, jovem oftalmologista, já muito famoso oftalmologista nessa cidade, e, Gininho, explode no consultório, explode na clínica. Então, doutor Guilherme Farah, eu quero entender que eu também não sei o que é nós juntos, eu e vocês, meus caros telespectadores, vamos falar sobre... Eu falava ceratocônio, está vendo como eu não conhecia coisíssima alguma. Então, doutor Farah, tchique, não, e Gininho é ceratocônio, meu caro, jovem, elegante, doutor Guilherme Farah. Competente também, que a clientela já está, os pacientes me contam. O que é, afinal de contas, ceratocônio? Isso. Então, e Gininho, primeiro é um prazer estar aqui novamente, né? Eu sei. Já conversamos sobre glaucoma da última vez. Então, o ceratocônio é uma doença progressiva que surge geralmente na adolescência, no final da infância. Então, é uma doença progressiva na qual essa estrutura, que seria a córnea, que é como se fosse o vidro do relógio, assim, do olho, vai adquirindo o nome de córnea. Eu quero exatamente esse português que você fala, porque o nosso alvo é o telespectador. Sim. Então, essa estrutura vai se tornando progressivamente no aspecto de córnea, geralmente na parte inferior. Então, isso vai causando uma distorção de imagens, uma dificuldade muito grande do paciente enxergar. Então, é aquele paciente que não se adapta com óculos algum, que o óculos dá muita dor, dor de cabeça, cansaço visual, e mesmo assim, esse óculos não chega no 100% de visão, em casos moderados ou casos avançados. Então, esse paciente sofre muito e, às vezes, tem o diagnóstico muito tardio, porque muitos nem conhecem a doença, como você mesmo já falou, que não sabia muito sobre ela. Agora, eu quero entender uma coisa. Eu sou José ou José Fina? Não sei. Sim. Tem que perguntar. Perguntar. Não ofende e nos esclarece. A mim também. Como é que eu sei diferenciar que eu estou com probabilidade de catarata ou probabilidade de seratocone? Sim. Geralmente, vamos dizer assim, a grosso modo, a catarata surge numa idade tardia, surge depois de 50, 60 anos. É uma doença que opacifica uma lente interna, que é o cristalino, que está aqui dentro. Então, não tem nada a ver com isso aqui. Nada a ver com isso. É uma lente que nós temos aqui, interna, chamada cristalino, que vai ficando opaca, amarelada e gera uma dificuldade visual também e também progressiva. Já o seratocone, como essa doença é mais externa na córnea, o paciente geralmente é jovem, é adolescente, é no final da infância, que muitas vezes tem alguns fatores de risco, que nós podemos até falar, que desenvolve a doença. Então, a grosso modo, o seratocone começa no jovem e a catarata, na maioria das vezes, no idoso, apesar de que existe a catarata congênita, existe a catarata juvenil, que são outras patologias, mas é diferente. Enquanto a catarata gera um embaçamento, o seratocone gera uma distorção, uma dificuldade visual, muita dor de cabeça, muito cansaço visual, em estágios avançados e intermediários. O desafio é diagnosticar no quadro inicial. E inicial significa, eu cheguei no consultório falando que... Muitas vezes o paciente reclama de dores de cabeça, dificuldade visual, ou então é aquele paciente que o oftalmologista, ao fazer o exame inicial, vê que tem um astigmatismo muito alto, um astigmatismo irregular, que não corrige com óculos, aí suspeita-se do seratocone. Aí a gente já parte para outros exames. Um exame que a gente faz muito, que é o principal, seria a topografia. Assim como a topografia de um terreno, a gente faz a topografia da córnea, dessa estrutura. Então a gente vai ver as irregularidades, as depressões, as elevações, e aí a gente pode elaborar um diagnóstico. Alguns pacientes ficam algum tempo na suspeita de seratocone, ou um cone incipiente, que a gente fala que ele está lá dorminhoco, está lá paradinho. Só que se essa pessoa, na adolescência, coçar os olhos, que é um hábito muito ruim, se essa pessoa não acompanhar como oftalmologista, isso pode aumentar. Pode aumentar, progredir, e aí nenhum óculos vai dar visão. Aí a pessoa tem que partir para outros tratamentos, que a gente pode conversar também um pouquinho. Vamos nós. Acompanhem-nos, que eu também estou aprendendo. Não sei o que é seratocone, agora eu sei o que é seratocone, essa coisa toda. Vamos lá. Doutor Guilherme fará na parada. Jovem e elegante, doutor Guilherme. Tanta gente fazendo regime, você não precisa nada disso, né? Ai, que bom, que dom. Bem de Deus, o povo tudo doido, quer emagrecer, 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 custa o que custar, quer se jogar da ponte e da roupa para trás. Que tristeza. E a elegância do doutor Guilherme fará. Uau! Querido doutor Guilherme fará, quais os fatores de risco? Eu quero enumerado tranquilamente. Nós temos basicamente dois, né? Os principais. O primeiro, como na maioria das doenças na medicina, o histórico familiar. Então quem tem algum... A parte genética... Muito importante. ...porcentagem? Não há uma porcentagem que a literatura entre em consenso. Mas uma pessoa que tem um parente de primeiro grau, pai ou irmão, com a doença, tem que ser investigada. E eu diria aí que tem quase que o dobro de uma pessoa comum de ter essa doença, a probabilidade. Deixa eu interditar a história aqui um minutinho só. No consultório aparece muito mais ceratocone do que catarata. Não. Graças a Deus, mais catarata. Porque a catarata é um pouco mais simples de ser resolvida através de uma cirurgia. Certo. Mas o ceratocone aparece mais em jovens e tardiamente a catarata. Só que além desse fator de risco de ter alguém na família com a doença, o hábito de coçar. Que cada vez mais as pessoas esfregam os olhos, coçam os olhos. Então o atrito, o ato de coçar, faz a córnea perder a sua conformação. Então ela vai se tornando um pouco pontuda. O colágeno que está nessa córnea, ele vai se desarranjar. Então ele vai ter uma anomalia na sua proliferação. Então aí sim, vai aumentar a doença. Vai aumentar a chance de alguém que já tem alguém na família desenvolver a doença. Especialmente as pessoas com rinite. Está muito associado. Então o ceratocone a gente fala que tem a tria de atópica. Geralmente alergia de pele, asma e ceratocone. Geralmente são as doenças associadas. Porque é um paciente muito alérgico. O paciente que coça os olhos, coça o nariz, espirra, tem asma, tem alergia de pele. Ele tem muita chance de ter. É quase que uma exclusividade. Entendeu? É. Agora outra coisa. Quando eu falo de ceratocone, tem a ver com cigarro e álcool? Não. Não tem nenhum estudo que prove isso. Algumas doenças oftalmológicas, como a degeneração da mácula, que é uma área da retina, mais lá no fundo do olho, tem muito a ver com o tabagismo, né? Tem muito a ver também com pele muito clara, exposição solar. Mas é outra entidade totalmente diferente do ceratocone que está aqui na frente. Essas outras doenças geralmente afetam a parte circulatória da retina, que está lá no fundo do olho. Outra coisa. Sou lutador. Teve uma porrada no olho. Sim. Posso desenvolver? O trauma pode, pode gerar uma cicatriz e também um ceratocone. E o trauma também pode desenvolver uma catarata. Não é raro chegar no consultório, inclusive no último mês teve um caso muito interessante. Uma criança de 4 anos não teve uma catarata congênita. Ela não nasceu com a doença. Mas ela teve um trauma que a família não valorizou. E depois no exame oftalmológico eu vi que desenvolveu uma catarata traumática. Aí sim é um caso que desenvolve uma catarata na criança. Entendeu? Você também é professor aqui, Fran? Não sou, não sou professor. Poderia. Você fala com facilidade, Guilherme. É uma satisfação te receber aqui. Muito obrigado. Sabe, você fala assim o português claro, cristalino. Você vai direto ao ponto, você não faz rodeios. Sim. Eu acho que no consultório realmente a gente tenta mesmo orientar o paciente. Porque ele pode conhecer alguém que tem a doença, que está desacreditado, que está pensando que o único tratamento é o transplante, que não é o único tratamento para a doença. Então, muitas vezes, se um paciente for educado, se ele souber sobre a doença dele ou sobre a doença de uma pessoa que ele convive, ele pode explicar para outros pacientes que vão procurar o médico e vão evitar que chegar no consultório no estágio avançado, que aí a gente tem que, a única coisa, indicar um transplante. Entendeu? Agora, como na sua anamnese, a anamnese é na consulta, viu gente? É a consulta que é mais assim detalhada. Quando Maria ou José chegaram e queixaram, o que que já te conduz para o ceratocone? Muitas vezes, aquele paciente fala, doutor, eu fui em tal ou outro oftalmologista, fiz um óculos, não me dei bem com esse óculos, tenho muito cansaço visual, tenho dor de cabeça, não consigo me concentrar na leitura, tenho sonolência durante a leitura. À noite, eu me sinto inseguro em dirigir, porque o farol do carro fica totalmente distorcido, cheio de raios. Então, esse paciente, ele tem muita queixa. Então, não é tão difícil diagnosticar, desde que o paciente tenha um acompanhamento regular com oftalmologista. Perfeito. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através dessa suspeita, depois a gente faz a topografia, que assim como a topografia de um terreno é a topografia da córnea, e aí assim a gente pode fechar o diagnóstico. E existem alguns outros diagnósticos diferenciais, um pouco mais complexos para a gente falar aqui, mas em termos de prevalência na nossa sociedade, o ceratocone das doenças da córnea, da irregularidade da córnea, é realmente o mais comum. Espirrei um perfume errado, foi no ouro, tem problema? Acontece muito, geralmente o perfume contém álcool e algumas outras substâncias. Ele vai lesar a córnea por três dias, que é o período que ela consegue se regenerar, a camada superficial da córnea, vai dar o que a gente chama de ceratite química. Mas isso com antibióticos e cicatrizantes, a gente consegue melhorar sem sequelas. O problema é quando é um trauma profundo. Herpes. Herpes deixa cicatriz muito profunda na córnea, que realmente gera uma visão distorcida, assim como o ceratocone. A luz bate e ela fica toda perdida lá no fundo do olho. Então, herpes deixa uma cicatriz péssima na córnea, que atrapalha muito a visão. Mas não instala o ceratocone? Não instala o ceratocone, mas também é ruim. É ruim? É péssimo. Eu tenho um amigo com esse problema. Como parar a doença? Então, antigamente não tinha muito o que se fazer antes. Acreditava-se que algumas lentes rígidas, que são lentes duras, conseguiam fazer esse ceratocone parar de progredir. Hoje em dia a gente já sabe que isso não tem fundamento científico, mas foi desenvolvido há poucos anos, cerca de 10 anos, um procedimento chamado cross-linking. Então, essa córnea é desepitelizada, ela é toda raspada. O paciente é colocado numa maca olhando para uma luz ultravioleta. Aplica-se uma vitamina B, a riboflavina, que ela vai envelhecer essa córnea desse jovem para ele parar de aumentar. Ele não dá garantia que vai melhorar a visão do paciente, nem esse o objetivo, mas ele vai estacionar a doença. Então, isso é mandatório em um jovem que é diagnosticado. Entendeu? Vou repetir. Estou adorando te receber, Guilherme. Muito obrigado. Você fala com a facilidade. Eu sei que você está um pouco tenso, porque as câmeras... Sim. Eu sei, eu sei. Mas, Guilherme, pode ficar tranquilo. Você está dando um banho de conhecimento, de domínio absoluto do assunto. Muito obrigado. Um jovem, elegante e competente oftalmologista. Eu tenho certeza disso. É um prazer, renovado. Um prazer. Querido doutor Guilherme Farah, vocês, por certo, estão curtindo também. Sabe muito. Muito tranquilo. E o consultório, ó... Meu plano não é do seu plano. Mas se eu precisar, eu te cato lá. Com certeza. Tá? Com certeza. Tratamento. Sim. Então, o tratamento a gente começa da seguinte forma. Estacionando a doença através do crosslink, né? E depois nós podemos usar em quadros iniciais. Óculos. Geralmente, de quadro intermediário pra frente, não resolve. Depois existem lentes rígidas comuns, que são aquelas antigas, pequenininhas, que são muito incômodas. O paciente não consegue usar muitas horas. Ele tem muita intolerância. Ela fica caindo do olho, porque já é uma córnea pontuda. Então, a lente não para. A lente rígida é comum. E temos também o anel. Esse anel não é em qualquer centro que se faz. Coloca-se um anel na córnea quase que 360 graus, dependendo da indicação, pra regularizar essa córnea, que também tem um resultado imprevisível. E o que eu gosto muito, na prática, antes do transplante de córnea, que seria a última opção, eu gosto de adaptar uma lente chamada lente escleral. Que enquanto a lente rígida comum é desse tamanho, a lente escleral pega do branco ao branco do olho. E dentro dela é colocado um soro fisiológico mesmo. Ela é colocada com uma ventosa. Então, ela fica sempre hidratando o olho do paciente. Não dá a sensação de corpo estranho. Não incomoda. Ela gera visão de 100% num paciente que o óculos geraria uma visão de 5% a 10% em um quadro avançado. E evita que esse paciente jovem parta pra um transplante de córnea. Porque o transplante de córnea, ele tem um período. Ele tem uma validade. Então, o paciente, quanto mais jovem ele é submetido a um transplante, maior a chance dele ter uma rejeição e ele precisar de um segundo transplante. Com maiores índices de rejeição. Então, quanto mais eu puder esperar pra fazer o transplante, melhor é. Eu até prefiro que esse paciente nunca precise de transplante. E não é raro a gente ver isso. Desde que uma lente especial, que infelizmente ainda é um pouco cara pra nossa realidade brasileira, mas ela dá uma visão que evita o paciente ser submetido a um procedimento tão traumático, né? Que precisa de um doador. Que é um procedimento que tem chance de infecção, chance de rejeição. Então, eu acho que dentre todos os tratamentos, o que eu mais gosto, o que eu mais indico no meu consultório é essa lente pelo conforto e pela qualidade de visão. Tem paciente que quando coloca essa lente, fica emocionado e fala assim, ó, fazia tempo que eu não enxergava bem. Eu enxergava tudo borrado e nem lembrava mais o que era enxergar com nitidez. Pacientes jovens. Tem paciente de 20 e poucos anos que relata isso pra gente. Entendeu? E é muito gratificante. Querido, satisfação. Igualmente, muito bom estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Tá? Carinhoso abraço. Na sequência, por favor, não saiam daí. O próximo bloco já está assim de novidades pra vocês. O próximo bloco já está aqui. E revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo pra você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Caros telespectadores, agora ele volta ao programa. Como sempre, com ricos ensinamentos, ricos conhecimentos. E o assunto do veterinário. Quantos anos de veterinário? 35. E com a clínica, 31. Doutor Fernando Bellato. Médico veterinário. Vacinas, protocolo de vacinas, vacina antirrábica. Essa coisa toda. Aqui ele colocou no briefing dele. Vacinas. V2, V7, V8, V10. A, R, T, B e G. É isso? Aí, no briefing, as perguntas com aquilo que eu tinha dito. Porque fala-se muito em vacinar ou não vacinei, preciso vacinar. Quando você fazer, enfim, vacinas para proteger o meu pet. Doutor Fernando Bellato, quando dá a primeira dose de vermífugo e quantas doses? Isso é importante. É muito importante porque muito proprietário leva animal. Muito tutor, eu chamo tutor, não é mais proprietário. Leva os animais na clínica em torno de 42, 45 dias para fazer a vacina. Mas esquece de fazer o vermífugo. É muito importante o vermífugo. O vermífugo deve ser ministrado a partir do 25º ao 30º dia de vida, a primeira dose. Porque tem muitos proprietários, que vão mal informados ou alguns esquecem, que não dão o vermífugo para as mães. A partir do momento que você tem uma fêmea que você cruzou ela, você tem que dar o vermífugo nos dias que cruza e com 40 dias de gestação. Isso é muito importante. Porque se a fêmea não for vermifugada e ela tem o verme, ou alguns vermes, ou uma espécie só, ela tem muito risco de muita proporção de transmitir os ovos dos vermes para os filhotes via transplacentária. Ou durante a lactação. Então vai muito filhote na clínica para fazer a vacina, que infelizmente não tem como fazer. Então a gente tem que vermifugar primeiro, dar o vermífugo, para depois fazer as vacinas. Porque se ele tiver com muito verme, o sistema imunológico vai estar muito debilitado. Ou seja, a vacina não vai fazer efeito, não vai proteger o filhote. Querido doutor Fernando Belato. Ah, esqueci. Você me perguntou quantas doses de vermífugo. Não adianta dar só uma dose. Você tem que repetir daí 15 ou 30 dias, dependendo do filhote. Porque se o filhote estiver com verme, ele vai estar em fase de ovo, larva e adulto. O vermífugo mata a larva e o verme adulto. E não mata o ovo. Na maioria das vezes não mata o ovo. Se você não repetir, daí 15 dias vai ter uma reinfestação. Esse ovo vai virar larva. E, consequentemente, adulto. Perfeito. Quer dizer que, então, eu protejo a mamãe e protejo o bebê cachorro. Você dando o vermífugo para ela, no ato do cruzamento, da cobertura, se ela tiver algum verme, já vai ser eliminado. Então não tem risco de ela transmitir para o filhote, via transplacentária. Perfeito. Quando deve ser aplicada a primeira dose de vacina e qual vacina? Então, em relação às vacinas, antigamente o pessoal falava, ah, é dois meses, é 45 dias. Não, é 42 dias. A fase que já o filhote, o colostro da mãe já não está protegendo tanto mais o filhote. Então já tem que iniciar as vacinas em 42 dias. Certo? Aí, em relação à vacina, é muito importante. As vacinas devem ser feitas por profissional habilitado, né, um veterinário. A gente vê muito hoje, alguns casos, que não feitos por profissionais, que tem levado muito problema para os filhotes. De preferência, as vacinas importadas, por causa da tecnologia, algumas vacinas são melhores, as importadas. Vacina você tem a V7, a V8 ou a V10. Tanto faz. A única diferença é que a V7 para a V8 e para a V10 é algumas leptospirose a mais que tem. Mas tanto a V7 como a V8 e a V10 são indicadas. E tem também um protocolo não muito usado, que também pode ser usado, filhotes que participam de exposições, filhotes que criados em canis, alguns canis fazem. Quando eu fazia feira de filhotes no shopping, a gente utilizava a V2, que é só contra parvirose e sinomose. Ela pode ser ministrada a partir de 30 dias de idade. Você adianta a imunidade do filhote. Vocês estão percebendo que é com quem entende? Porque falaram, porque a vizinha, ninguém falou nada. É o doutor ou a doutora veterinário. Quais as vacinas indicadas para cão e para gato? Então, como eu falei anteriormente, é iniciado o protocolo a partir de 42 dias de idade. Tem que fazer 4 doses da V8 ou da V10. Se você iniciar o protocolo com 42 dias, a cada 21 dias você faz uma dose. Com 4 meses a contra raiva, existem vários protocolos. Eu utilizo esse, que eu acho mais viável pela experiência. Acho que são as doenças mais importantes, no caso, eles têm que prevenir a parvirose e sinomose. Então, eu faço as 4 primeiro, V8 ou V10, ou até V7. Com 4 meses a antirrábica. Após esse período, a gente faz duas doses da TB, que é a tráqueobronquite. É uma doença transmitida por um vírus e uma bactéria, pelo adenovírus e a bordetela brontosséptica. Que tem um pequeno risco, inclusive, de acometer alguns humanos. Mas é importante fazer. Não é tão fatal quanto a sinomose e a parvirose, mas pode levar à morte se o sistema imunológico do animal estiver debilitado. E também a vacina contra a giardia, que existe muita controvérsia. Tem muitos profissionais que não utilizam a giardia. Mas o que é importante é frisar, que a vacina da giardia, ela funciona diferentemente das outras vacinas. Ela não vai imunizar totalmente o animal. Mas ela vai dificultar a ação da giardia. Ela vai dificultar a ação, que é um protozoário muito resistente. É uma zoonose muito difícil. Eu tive giardia lamblia. É, muito difícil de curar. É a do cão também. É muito difícil de curar. Ela vai evitar que o protozoário se fixe muito tempo no intestino dos animais. Então, eu faço o uso dessa vacina. Alguns profissionais não utilizam. Eu acho que funciona bem. Funciona bem. Funciona bem. Vocês perceberam? Na dúvida, minha gente, eu diria ter nada de muito computador na história. Vamos falar com o doutor, com a doutora veterinária e vamos, assim, deslindar isto, abrir-nos, tirarmos as nossas dúvidas dos nossos amados pets. Que eu sei que vocês amam os pets. Gatinho, cachorrinho, cachorrão. Amam. Então, eles perguntaram que, acima de tudo, não bem vestidos. Eu acho que muito bom se deve estar em vestidinho, aquela coisa toda. Mas eu acho que saudáveis acima de tudo. Eu não comentei sobre o protocolo para felinos. Pode falar. Para felino, a partir de 60 dias. É diferente do cão. Vermifugação, mesma coisa. 30 e repete daí uma ou duas doses de reforço do vermífugo. A vacina que tem que ter feita é a quíntupla felina, que muita gente não usa a quíntupla, que inclusive protege contra a leucemia felina. A gente está pegando muitos casos de leucemia felina. E é fatal. Você está abrindo o leque dos problemas para mim. Então, tem que ser três doses, uma dose a cada 21 dias também, e com quatro meses a antirrábica. O gato são menos vacinas. Então, três quíntupla felina e uma antirrábica. Ao passo que os cães são nove. Recapitulando, quatro V8 ou V10, uma antirrábica, duas contra a gripe, que atraca o bronquite, e duas contra a gerda. É isso que eu estou enfatizando. Tudo muito bom. A gente fica preocupado com enfeites, adornos, roupinha, caminha, comida, claro. Ração de preferência, né, doutor? Mas a saúde é o que interessa. Como diria Paulo Cintura, o resto não tem pressa. Quando aplicar a vacina contra a raiva? Filhote adulto. Então, a partir do quarto mês de idade... Gatos e cachorros. Gatos e cães. E não esquecer de fazer reforço anual. Não confundir com reforço anual e vacina da campanha. Entendeu? Porque normalmente a prefeitura faz setembro e outubro, né? Só que tem que fazer a partir do momento. Por exemplo, eu fiz em julho, daí um ano eu tenho que repetir. Certo? É anual, até morrer. Até o filhote, até o animal virar obra. Ah, doutor, mas eu estou com a pena. É meu cãozinho assim, assim, assim. Não, não tem pena não. Tem que fazer vacina. Tem que fazer vacina. A raiva é fatal, não tem cura. A raiva é fatal, não tem cura. Nem tratamento, estou certo. Certíssimo. A raiva, aí vem as perguntas que você me passa no briefing. A raiva tem cura? Não. Não, infelizmente. Como é transmitido e quais os sintomas? Então, existe algumas, né? A transmissão pode ser transmitida por mamíferos, na maioria das vezes é mamíferos, e os morcegos. Não só os hematófagos, também os herbívoros e os insetívoros. Entendeu? E os frutívoros também. Também? Porque eles têm o hábito de dormir junto e têm o hábito de à noite se lamberem. E o vírus fica na saliva. Eu não sabia. Eu não sabia. O hematófago é aquele que chupou sangue dos ovinos, caprinos, bovinos. E é importante frisar que o ciclo da raiva inicia no morcego e morre com o morcego. O morcego também, ele morre com o vírus da raiva. Ele morre de raiva. Ele é muito mais resistente. Às vezes ele vive até ano com a raiva. Só que depois ele vem a óbito. Eu não sabia. Vem a óbito. Quer dizer que o hematófago é aquele que chupou sangue dos ovinos, caprinos, bovinos. Até humano, né? Até humano. É. E outra coisa. Quando é transmitido pelos mamíferos, é muito comum em cão e gato, né? Mas gambás, roedor, lobo, os animais silvestres também podem transmitir. Mas no caso do cão, o vírus fica na saliva. Por isso que, às vezes, a transmissão é feita através da mordida ou da lambedura, né? Porque, consequentemente, ele vai morder e a saliva vai sair. Se o vírus estiver lá, ele vai adentrar o ferimento. O gato, a mesma coisa. Mais mordida. Porque o vírus fica na saliva dos animais. Na nossa, se caso, por acaso, for algum humano ser acometido, existe alguns relatos, inclusive no Nordeste tem alguns casos de raiva humana, né? Vi comentário que o Estado de São Paulo tem, mas não tem nada confirmado. Mas no Nordeste tem. Então, o que tem que fazer? A precaução, medidas profiláticas. Primeira coisa, foi mordido por um gato ou um cão, lavar a mão, pelo menos sabão ou detergente, pelo menos cinco minutos. Lavar, lavar. Se tiver uma buchinha, lavar bastante. E já procurar um pronto-socorro, um posto de saúde. E esses animais que, por acaso, morderam, ou lambeiram, ou arranharam, tem que ficar em observação durante dez dias. Porque é o período que o animal sobrevive. Os mamíferos sobrevivem com a raiva. É diferente do morcego. Eu lembro que eu falei do morcego, que o morcego sobrevivem há muito tempo. Então, os mamíferos e os felinos, eles sobrevivem, em média, dez dias. Para nós evitarmos a raiva. Nós temos que correr, porque temos um tempo para correr. Dez dias. E esse animal ser capturado e ficar em observação durante dez dias. Dez dias tem que ficar em observação. E você, provavelmente, no pronto-socorro, já vão te instruir a fazer a vacina contra a raiva. Normalmente, hoje, antigamente eram onze vacinas. Hoje é diferente. É animal do umbigo, hoje não. Hoje é intramuscular no braço, cinco doses. Intradérmico, intramuscular, cinco doses. Sem complicação. Sem complicação. Haverá campanha contra a raiva efetuada pela prefeitura? Tudo indica que não. Inclusive, conversei com o secretário de saúde, antes de vir no seu programa. Que é meu primo, viu? O doutor Neto, gente boníssima, amigo muito meu, de coração. Excelente profissional. José Conrado Dias Neto. Isso. Ele comunicou comigo que, provavelmente, não vai ter, se tiver, talvez em novembro. Mas o governo federal está dando ênfase, como eu falei anteriormente, nos estados nordestinos, onde existe muito relato de raiva humana. Então, provavelmente, não vai ter essa campanha. Então, os profissional já devem procurar as clínicas veterinárias para efetuar a vacina nos seus cães. Porque, provavelmente, a vacina foi feita em setembro ou outubro e já está vencendo. Os animais já estão predisponentes ao vírus, já estão desprotegidos. Porque a variedade é um ano. Correto? Tem também grandes animais, equinos? Tem. A nível de campo, é muito comum, assim, não é muito comum, graças a Deus, que não é muito comum. Mas tem relatos. No ano passado mesmo, perto de Ribeirão, em Jardinópolis, teve caso, relatos de raiva em cavalos, em equidos. Entendi. Querido, um grande abraço. Obrigado por ter sido a sua agenda corridíssima. Foi uma satisfação novamente recebê-lo. Novamente, com prazer. Portas abertas. Adorei suas informações. Obrigado. E agora eu falo com os telespectadores. Por favor, não saiam daí. No próximo bloco, mais novidades. Tá? Senhor Café. Um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo pra você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Minha gente, neste bloco eu quero a atenção de vocês, ele volta ao meu programa. Porque sempre me é muito instigante, e eu tenho certeza que é também pra vocês, instigante falarmos sobre o pensar. Ou o correr. Bem, me é muito instigante. Meu caro Fernando Rizieri, que é coordenador do Instituto Logosófico de Franca. A ciência do viver é a ciência do pensar. Você é aquilo que penso o dia todo. Você só pode ter pensamentos produtivos, pensamentos positivos, pensamentos de otimismo, pensamentos certos, não pensamentos errados. É muito difícil, porque a cabeça é um constante perpassar de pensamentos que vão, que vêm, que vão, que vêm, que entram, que saem. Enfim, é pra todos nós. É igual, esse babado é idêntico. Então, o Instituto Logosófico tem a sua maneira, a sua óptica de ver isto, sentir isto, e esplanar isto pra nós de uma maneira mais, digamos, mais fácil, mais tranquila, menos técnica. Vamos nós com o Fernando Rizieri. O Fernando, nós estamos na Rua Marechal de Odoro, Nova Sede, 1969, ali no centro. Ali no centro. Eu sei onde vocês estão. As nossas reuniões são que dias? O telefone, 99-2509-8199? 9209, 99209. Eu vi que tinha coisa errada. 9209. Ah, peraí, peraí. Deixa eu ver o certo. 8148. 99209-8148. Isso. Com WhatsApp. Isso. Para agendamento de atividade de segunda a sábado com hora marcada. Mas sem a hora marcada, nós funcionamos que horas? Nós estamos com atividades as segundas, terças, quartas, quintas, sextas, sábados. Nós temos atividades todos os dias na Fundação Logosófico. Que horas? Depois do expediente, das sete às dez da noite. Você está lá sempre? Sempre. Não diga. Sempre. Que babado. Segundas, terças, quartas. Não feriado. Não, feriado não. Sempre a gente procura coordenar as atividades sempre com um número representativo de pessoas. Então, segundas, terças, quartas, quintas, sextas. E os sábados. Sábados, domingos. Sábados, manhã. Isso. Tipo, que horas? Um das nove às onze. Nove às onze. Isso. Exatamente, lá na rua Marechal de Odoro, um nove meia nove. Exatamente. Vou repetir o telefone com o WhatsApp. Certo. Nove, nove dois zero nove oito um quatro oito. Isso. É um claro móvel. É. É um claro. Isso. É isso? Eu também tenho o meu. Claro. Agora já tenho. Fantástico. Oferecemos certificado de participação. Exatamente. Isso é importante. Meu querido, aí, minha gente, junto comigo. Juntos vamos entrar por esse, digamos assim, por esse caminho chamado mente. Aqui. É um complexo. A mente e as defesas mentais. Jesus amado. Será que eu vou dar conta disso? Venham junto comigo. O que a logosofia ensina sobre as defesas mentais? Reziane. Bom, tem sido preocupação básica da logosofia essa questão das defesas mentais, que todo mundo tem que instituir na própria mente para se preservar da frequente convulsão de pensamentos a que nós estamos sujeitos. Pensamentos negativos ou pensamentos? Influência de pensamentos. Nós temos que nos defender, o pensamento de comer, não é um pensamento negativo, o pensamento de comer excessivamente passa a ser negativo. Fora de hora passa a ser negativo. Então, nós temos que instituir essas defesas, desde a infância, adolescência, a fase adulta. O que nos permite chegar até onde nós chegamos é a vitória com relação a essa convulsão de pensamentos que a gente está constantemente sujeito. E podemos, por um descuido, uma desatenção, cometer erros, falhas que podem comprometer a nossa integridade física, a nossa integridade mental, a nossa integridade moral, por um descuido, um deslize, uma falta de atenção. Então, a logosofia chama de defesas mentais os pensamentos que nós criamos individualmente. São pensamentos que eu aprendo a conhecer, porque eles frequentam a minha mente. Eu tenho que estar atento para conhecer esses frequentadores. Eles que formam o meu ambiente mental, o meu ambiente interno. Então, se eu tenho frequência de pensamentos pessimistas e eu não tenho cuidado de rechaçá-los, o que ocorre? Eu me torno uma pessoa pessimista. Um pensamento pesado, uma pessoa se torna pesada, um ambiente pesado. Aquilo eu tenho que ter habilidade para mim poder eliminar isso do meu recinto mental e aí poder atuar com mais leveza. Então, a logosofia, ela estuda profundamente, proporciona esses estudos. Nós temos vários artigos escritos por estudiosos, desde o trabalho feito com as crianças no Colégio Logosófico, dos adolescentes, nos setores juvenis, setor dos mais jovens, e até os estudantes adultos, que se dispõem a estudar, tomar contato com essa concepção e tomar conhecimento. Porque esses recursos, eles ficam como se tivessem estáticos. Porque todos nós temos esses recursos. Só que não conhecemos. Entendi. A minha mente fica indefesa, porque eu não conheço as armas que eu possuo para defendê-la. Entendi, quer dizer, eu tenho armas. Temos armas. Por exemplo? Temos que conhecer. Olha, nós temos uma mente com extrema capacidade de pensar, refletir, ponderar. Só que eu preciso de tempo para fazer isso. Se eu tomo uma decisão precipitada, sem passar por todos esses recursos internos, provavelmente o resultado não vai ser o mesmo de que uma decisão ponderada, medida. Então eu preciso aprender a usar isso. Quando eu penso, eu utilizo o meu recurso. Quando eu atuo sobre a influência de outra pessoa, eu estou querendo usar o recurso do outro. Isso não é o mais indicado. O mais indicado é que eu aprenda aprenda a cultivar os recursos que eu possuo. E quando eu identifico algo que eu tenho debilidade nesse sentido, eu devo então procurar fortalecer esse aspecto da minha psicologia para que eu possa atuar com mais integridade, também levando em conta uma determinada dificuldade. ou seja, rechaçar as palavras alheias, os pensamentos alheios, como é que é? Exatamente. Vamos levar em conta. Quando eu era garoto, a minha mãe me aconselhava, me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Então quer dizer que se eu ando mal acompanhado, eu sou o mal visto. Isso nós estamos nos referindo aos amiguinhos. A minha mente, o que frequenta ela, são pensamentos. De acordo com a índole desses pensamentos, que mais frequentemente atuam, eu vou tomando a forma desses pensamentos. Se eu não estou atento a isso, se eu começo, por exemplo, a me deixar levar por alguma corrente de pensamento, seja ele de qual índole que for, eu vou acabar passando a pensar daquela forma, sendo influenciado por aquela corrente. Se eu tenho defesas, eu ouço, escuto, respeito, mas eu tenho a minha maneira de pensar. Eu tenho convicções. Essas convicções, depois de analisadas, pensadas, experimentadas, elas passam a representar também as minhas atitudes. Entendi. Quer dizer que é um auto-policiamento violento. Exatamente. Um pensamento policia na mente. Exato. O que são tais defesas mentais? São exatamente esses pensamentos polícia que cada um de nós prepara, elege na mente, para a atuação futura. Eu tenho que enfrentar uma reunião futura pesada. Quais os pensamentos que eu quero que estejam comigo nesse momento? Eu alisto esses pensamentos e pode até vir um pensamentinho ali no meio que me desencoraja, que me traga uma insegurança. Eu falo, esse eu não quero. Esse eu não quero. Esse eu não vou levar comigo. É jogar fora mesmo. Jogar fora mesmo. Exatamente. E mesmo que ele, na hora, venha da optar, eu não aceito aquela opção. Então, comumente, quando eu vou, por exemplo, fazer alguma reflexão, os três primeiros pensamentos que surgem na minha mente não são os melhores. São muito precipitados, não passaram por nenhuma forma de classificação, de seleção, de reflexão. São os apressadinhos. Sim. Levo em conta cada uma dessas manifestações internas. Porém, me reservo o direito de pensar melhor. Vou pensar melhor como que eu vou agir. Vou pensar melhor como responder. É conhecimento comum que a atitudinha pensada não é boa. Mas quanto tempo você se dá para pensar melhor? Então, depende da questão e dos conhecimentos que eu tenha em relação a o que eu vou vivenciar. Então, se eu não tenho conhecimentos, eu vou atrás dos conhecimentos antes. Eu preciso de conhecimentos. Eu preciso orientar os pensamentos para que eles atuem de maneira ordenada. senão, fica tudo desorganizado. Para a gente expressar uma palavra, são muitos pensamentos que vêm na mente. Muitos que sugerem porque você não aborda aquele tema, porque você não aborda dessa maneira, eu preciso alinhar esses pensamentos, eu preciso escolher qual deles eu vou expressar. Então, dessa forma, eu vou exercitando a minha mente. Quanto mais exercitada, mais rápida a resposta e mais precisa e mais acertada. Entendi. Do que me defender? Então, eu tenho que me defender de influência, né? Eu tenho que me defender de influências negativas. Essas influências estão em ambientes, essas influências estão por sugestões, locais, e eu preciso aprender a me defender disso, né? É comum, por exemplo, numa fase em que eu não sou mais a criança, por exemplo, o adolescente. Não é mais a criança para que se tenha todas as falhas perdoadas. Mas também não é o adulto que pode fazer o que um adulto pode fazer. Por quê? Porque não tem experiência de vida para isso. O que ele tem que se valer? Dos conselhos, dos mais velhos, das experiências dos mais velhos para que ele possa orientar. Então, alguém já viveu essa experiência? Vou me aconselhar com alguém que já viveu essa experiência para que eu possa utilizar. Então, eu vou me defender dos pensamentos que querem me induzir a uma ação porque todo mundo faz. Por que você age assim? Todo mundo age. Então, o jovem se vê influenciado por aquilo que todo mundo faz com muita frequência. As distrações da vida moderna, as distrações da tecnologia têm mantido as mentes sem pensar. Sim, está tudo pronto. Aí, o que acontece? Quando é necessário pensar em algo, você tem que tirar aquela mente que está completamente acomodada e colocar em funcionamento. Isso leva um tempo até eu colocar essas funções a funcionar. Então, é interessante que o jovem se sinta interessado em exercitar, em resolver questões, em pensar no que eu vou fazer, como que eu vou agir, com quem que eu posso me orientar, não apenas agir. Ele não apenas agir. Então, é dessa forma. E eu corro o risco disso pegar a minha infância, a minha adolescência e a minha fase adulta. E aí, eu mesmo adulto, eu ainda sou totalmente influenciável. Então, se eu estou com pessoas boas, eu sou bom. Se eu estou com pessoas más, eu sou mal. Então, eu viro o antigo dito Maria vai com as outras. Entendi. Então, terminando, infelizmente, os minutos são complicados, Reziere. Fernando, defesas mentais. Como fazer para criar tais defesas mentais? Eu preciso de me exercitar. Imagina que não adianta eu trazer para você todas as armas que você possa precisar para se defender. Se você não tiver habilidade para usá-las, é mais provável que você se machuque do que se defenda. Então, a defesa mental, você imagina que é como uma casa abandonada. Entra quem quer, faz o que quer, e sai quando bem entende. Então, para criar essas defesas mentais, eu preciso me observar, conhecer quais esses pensamentos que mais comumente frequentam a minha vida, listar, anotá-los mesmo, observar, já vem esse pensamentinho de novo, já vem esse pensamentinho de novo. E aí, começar a não permitir que ele mande na minha mente, porque é a minha mente que tem que mandar nos pensamentos, e não eles na minha mente. Aí, o ser começa a ser dono da própria vida e não sendo veículo de pensamento, ainda mais pensamento alheio. Não sei a índole, não sei a que veio e não sei a que vai me levar. Eu, com os meus pensamentos, só meus, estão meus, somente meus. ou adotados depois de passar por uma seleção. Agora que eu estou entendendo, é profunda coisa, é babado, é babado forte, viu, querido? Não é fácil, não. Porque é muito pensamento, é muita opinião, é muita gente falando, é um burburinho constante, é um torvelinho de coisas da cabeça que a gente fica meio alucinado. Você já me trouxe uma bibliografia interessante, eu vou ler tudo com calma, com tranquilidade, mas a sua presença realmente enriquece muito o meu programa, com certeza, viu? Querido Fernando Rizieri, coordenador do Instituto Logosófico de Franca, que espera todos vocês na Marechal de Odoro, 1-969. Contato, 99209-8148 com o famoso WhatsApp das teclinhas. Isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Que alegria, obrigado. Na sequência, lição de vida e encerramos o programa desta semana. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado do mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme e o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015 Acesse o site www.munhozmendes.com.br Lição de vida Simplesmente assim Você está hoje onde seus pensamentos o trouxeram Você estará amanhã onde os seus pensamentos o levarem Escreveu James Allen Até o próximo programa Acesse o site www.munhozmendes.com Aliados Simplesmente assim Acesse o site www.mänhozmendes.com indeed Acesse o site www.munhozmendes.com